O Ministério da Saúde comprou 3 milhões e meio de testes rápidos para identificar o vírus da Zika. O Laboratório Público Bahia Farma desenvolveu a tecnologia que garante rapidez no resultado, melhorando a eficácia no tratamento. O teste detecta a Zika em 20 minutos. É possível saber se a pessoa está infectada ou se ela já teve contato com o vírus em algum momento. O teste disponível atualmente diagnostica apenas infecções com até 6 dias. Foram investidos quase 120 milhões de reais na aquisição dos testes que garantem o abastecimento do Sistema Único de Saúde por um ano. Acredito que isso vai ser muito útil para que nós possamos combater a Zika, que é um assunto grave, com consequências graves. Nós temos 85% de redução de casos de Zika, de microcefalia, relativamente ao mesmo período do ano passado. Temos uma série de ações que o Ministério está fazendo. Publicamos recentemente o CNPq a seleção de mais de 60 projetos que são financiados de pesquisa de Zika pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia. Então existe uma série de ações feitas nesse sentido. O público prioritário são as gestantes, crianças até um ano e pessoas com síndromes neurológicas. Nós estamos disponibilizando este teste justamente para que a gente possa cuidar das crianças e evitar, especialmente das gestantes e das pessoas que queiram eventualmente fazer uma investigação antes de engravidar. Mas a prioridade é gestantes e crianças. E aí